tá ok no youtube então vou dar uma pode deixar que eu faça a apresentação do Rodrigo, tá escutando bem aí? só quando você fala que a gente escuta bem e que aproveita eu vou dar umas mensagens aqui né porque o pessoal dificuldade depois tem um tem que ficar vigiando já fechei pedimos a todos aí que não abram seu microfone por favor então dificuldade ela se torna uma coisa boa porque a gente toda vez que você supera um obstáculo você sai mais forte dele, outro dia eu farei uma mensagem que eu tava vendo um depoimento de uma atleta remador desses olímpicos aí e ele falava que nos 40 metros 40 metros finais de uma maratona né esses barcos que eu esqueci o nome agora e ele fala que o seu corpo quer parar os seus nervos a sua mente tudo pede pra você parar porque não aguenta mais nesses 40 metros metros finais numa competição como essa fazem toda a diferença pro barco que vai chegar em primeiro tá nós temos enfrentado os problemas aí de verificação de datas realmente o próprio presidente falou que a empresa errou em detalhes nisso mas é uma coisa que nós vamos superar a Atom ela pra ela entrar na China que foi o país mais complicado que teve ela foi investigada por nove ministérios desde a saúde política um monte e as pessoas lá estavam na expectativa de que a empresa abrisse porque sabia que aquilo era um sucesso naquele momento lá tinha Herbalife tinha Nuskin tinha Emway né Mary Kay as principais empresas aí que estão crescendo no mundo e ela sabia que era importante então ela lutou muito pra acontecer apesar das dificuldades nós aqui junto com a Atom e a direção há muita luta mas tá muito perto de acontecer entendeu então não deixe que um detalhe que há pouco tempo você vai superar e você vai rir disso quando tiver ganhando mil, dois mil três mil reais por mês atrapalhe o seu estímulo o seu ânimo de construir por isso que hoje né todo dia nós fazemos essa apresentação as segundas e as quintas e na terça-feira amanhã vai ser um treinamento com o Wood falando justamente sobre essa dificuldade é pra que você aprenda e aqui você encontra o recurso pra superar essas dificuldades então o Rodrigo Silva conhece muito disso ele é uma pessoa que trabalhou em empresas corporativas afora do mundo além de conhecer muito de marketing de rede ele pode explicar melhor a dificuldade de implantar um TI e além do TI e o pessoal que às vezes tem que ser colocado corretamente no lugar pra engrenagem funcionar então procurem né não se manterem entusiasmados porque dia maio tá logo ali na frente e essa empresa vai abrir vai mudar então vamos aproveitar hoje pra aproveitar o conhecimento que o Rodrigo com a bagagem dele que ele sempre coloca com muita propriedade vai nos colocar à disposição aqui pra que você aprenda e construa positivamente a sua organização pra ter muito sucesso nesse negócio obrigado aí pela sua presença seja bem-vindo muito obrigado Ricardo pelas palavras gente é um prazer imenso estar aqui com vocês primeiro na presença de amigos né aliás são novos amigos mas parece que eu conheço há muitos anos e não conheço ninguém pessoalmente aí o Ricardo o Amaury a Sônia com quem eu me relaciono muito mas não nos conhecemos pessoalmente tá mas logo logo isso será possível enfim esse é um negócio muito prazeroso porque é um negócio de pessoas né por isso que eu prefiro chamá-lo de marketing de relacionamento mas ele tem outros nomes o mais conhecido é marketing de rede também marketing multinível né devido aos diversos níveis que acontecem né na construção das redes mas enfim bom rapidamente eu sou engenheiro eletrônico tá trabalhei boa parte da minha vida em telecomunicações que quando eu me informei tem muitos anos foi em 68 nem existia eletrônica no país então fui pra área de telecomunicações tá tive vários empreendimentos privados inclusive nesta indústria né do marketing de relacionamento ok enfim e hoje estamos aqui agora eu quero deixar bem claro para os convidados tá e aqueles que recém entraram que não importa quem você seja tá não importa se você é médico dentista advogado engenheiro qualquer profissão entende se você é um um empresário de médio porte grande porte pequeno porte não interessa tá esse é um negócio em que todos podem ter sucesso tá por isso que vocês vão ver quando começar efetivamente o plano de compensação eu costumo usar o gari como né um avatar né para explicar que todo mundo pode entrar e ter sucesso no negócio essa empresa gente ela é revolucionária ela difere de tudo que já existe no mundo tá nos Estados Unidos são cerca mais de 50 mil empresas que fazem marketing de rede ok e ela conseguiu tá se diferençar de todas essas empresas devido a suas características muito especiais e é isso que faz dela a empresa que mais está crescendo no mundo no momento ok essa pessoa que a gente vê aí é o Rangel Park o seu fundador e atual mandatário maior ok é um ser humano iluminado eu inclusive recomendo quando todo mundo entra no negócio primeira coisa assistir as palestras dele nós já temos as palestras dele tá dubladas em português tá então não há dificuldade alguma que você entendendo quem é esse ser humano você passa a entender melhor o que é a empresa eu eu considero tá que ele criou esta empresa como sendo um caminho para a prosperidade de milhões de pessoas pelo mundo e é isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer no Brasil muito em breve já houve alguns adiamentos de início as pessoas às vezes ficam chateadas mas são problemas de força maior que acontecem né e o Brasil gente não é para amador a coisa aqui é complicada apesar de já ter melhorado muito né mas ainda é muito complicada então logo logo isso vai se iniciar né no dia 10 vai ter um um seminário presencial primeiro né e logo em seguida deve ocorrer a abertura então aí todo mundo vai poder né comprar os seus produtos e olha esses produtos vão impactar a todos eu não tenho dúvida disso devido a sua qualidade tá que é impressionante mas enfim vamos em frente olha só o Rangel Park tá pra vocês terem uma ideia já apareceu aí uma duas vezes em capas de revistas né como a Fortune a Forbes que são revistas gigantes né do meio empresarial não é qualquer um que aparece aí não isso é pra pouco ok olha só aqui nós temos uma uma foto aí da sede da empresa essa sede ganhou prêmios né pela concepção arquitetônica dela aqui do lado a gente vê aí a recepção da empresa isso aí é um café que ele inclusive coloca pessoas né que tem problemas deficiências pra atender aí gente é uma empresa muito humana tá o que essa empresa faz de beneficência em todos os países onde ela atua não é brincadeira é muita coisa muita doação pra crianças pra asilos entende cresce é incrível a coisa isso vai acontecer no Brasil com certeza absoluta né olha só o que que é então a Atomi é um e-commerce global gigantesco então é um e-commerce inteligente poxa ok então ela hoje distribui cerca de 452 produtos em sua maioria fabricados pela Colmar que já já nós vamos falar dela eu não gosto de falar dessa asa porque isso só existe lá na Coreia do Sul e pode ser que dentro de alguns anos chegue ao Brasil a asa seria uma uma Amazon ok milhares dezenas de milhares de produtos sendo distribuído através dela isso vai acontecer um dia mas é um dia meio distante então eu prefiro não falar muito disso e quando acontecer a gente vai ganhar comissões também sobre as compras que fizermos aí quando esse e-commerce gigantesco abrir no Brasil então por enquanto eu prefiro ficar nos 452 produtos da empresa e aqui no Brasil ela vai entrar com cerca de 42 43 produtos acho que já semana que vem nós vamos ter o catálogo com os preços ok e isso vai facilitar tudo então vejam bem a empresa gente ela é muito amigável com o seu consumidor com o seu associado a empresa procura fazer tudo para que você possa ter sucesso no negócio vejam bem nem todo mundo que entrar aqui vai construir o negócio alguns vão entrar só para consumir e sejam muito bem-vindos e vão realmente ficar muito impactados pela qualidade do produto pela qualidade dos produtos que essa empresa produz que são realmente de altíssima qualidade agora o que vai acontecer muitas vezes a pessoa entra só para consumir mas depois de seis meses um ano de repente ela olha que o sistema aqui é binário então a perna é uma espécie de derramamento não o clássico vocês vão ver porque não é o derramamento clássico já já e de repente a pessoa olha tem ali 100 200 300 mil 2 mil pessoas sei lá opa peraí quer dizer que se eu construir a outra perninha aqui eu começo a ganhar dinheiro lógico e aí aquela pessoa que entrou só para consumir começa a construir o negócio entende é isso que acontece outros entram porque gostam de vender a venda não é obrigatória você gosta de venda desde que seja pessoa a pessoa porta a porta você não pode colocar a venda em estabelecimentos comerciais ou em mídias sociais a venda como eu disse é possível até desejável quem gosta vende vai ter um lucro extra com isso porta a porta pessoa a pessoa e alguns vão entrar para construir por que eles vão entrar para construir porque eles têm sonhos amigos se você acha a palavra sonho meio metafísica então use metas objetivos agora cada um tem os seus eu tenho os meus você certamente terá os seus quais são os seus não sei pode ser ter aquela casa que você não tem ainda ou reformar a sua casa ter um carro melhor propiciar uma educação melhor para seus filhos ou talvez seus netos enfim viajar poder estar em qualquer lugar do mundo quando você tem sucesso aqui não importa onde você esteja no mundo você pode continuar construindo o negócio ok por que basta que você tenha um celular e acesso à internet é simples é isso aí então esta certamente é a ferramenta que pode te levar aonde quer que você queira chegar vai depender dos seus sonhos do compromisso que você estabeleça com o cumprimento tá com a consecução desses sonhos seus isso é que é muito importante ficar claro para você que se você não souber por que que você vai passar por algumas dificuldades você não não vai fazer o negócio você vai desistir né nos primeiros óbices nos primeiros empecilhos que aparecerem ok então esteja construa veja o que você quer do negócio realmente ok quais são os seus objetivos aqui a gente vê algumas instalações da empresa né a empresa que está entre as cinco melhores da Ásia no tratamento aos seus empregados olha o centro de TV que ela tem gente algumas estações de televisão não tem tanto equipamento isso aqui é só uma parte do centro tá isso é imenso pra que pra os seus seminários né os one day seminars tá pras convenções enfim tá pra divulgar o negócio pra propagar né é o sistema de treinamento da empresa ok muito bem olha só aqui está um anfiteatro de treinamento esse é um anfiteatro pequeno que tem um gigantesco cabe lá sei lá 15 mil pessoas não sei quantas tá não fica no prédio dela nenhum outro prédio é imenso tá é onde acontecem os reconhecimentos de alto nível né crown imperial que são os dois últimos níveis do negócio enfim ok olha só olha a principal parceria da empresa vejam bem isso tá ela o principal parceiro dela é a Colmar tá quem é a Colmar pra vocês terem ideia de quem é essa empresa ela é a criadora da nanotecnologia você entendeu o que que é nano pega um e divide por 10 elevado a 9 né 10 elevado a 9 é um bilhão tá do metro então esse é o tamanho da partícula nano tá por que que os produtos de beleza da átome são tão tão atuantes de primeiríssima linha rivalizam com aqueles produtos de primeira linha franceses e americanos talvez seja até um pouco melhores devido a essa particularidade são nanopartículas então eles penetram nos poros um poro acho que tem da ordem de 100 120 nanos e essas partículas dos produtos de beleza da átome 50 60 nanos então vai até a última camada da pele daí os resultados incríveis que acontecem entende então quando você vê aqueles testemunhos uma garota aparece com o rosto todo cheio de espinha 3, 4 meses depois tá limpo não tem mais nada é por causa disso entendam essa empresa é incrível e ela fabrica quase que a totalidade dos produtos distribuídos pela pela átome entende são coisas realmente de altíssima qualidade e por que que a átome consegue um preço muito razoável pra gente porque ela ela quebra né aquela sequência normal que existe aí no comércio né há uma fábrica o distribuidor o atacadista enfim até chegar lá na loja entende porra é tanto atravessador a propaganda isso tudo encarece tá ela não ela pega direto pum entrega pra gente por isso ela consegue custos né muito razoáveis apesar da altíssima qualidade dos produtos e se você for ver tá o que que acontece são produtos de tão alta qualidade mas com preços muito acessíveis muito razoáveis o que não acontece com as outras empresas multinacionais dessa indústria né de marketing de rede são normalmente pra empresa sobreviver nesse meio os produtos tem que ser de boa qualidade senão ela não sobrevive mas os preços são muito altos a átome não ela ela coloca isso por terra além dos produtos serem de altíssima qualidade eles têm preços muito acessíveis esse é o grande um dos grandes diferenciais da átome ok muito bem olha só a empresa pratica essa filosofia qualidade absoluta preço absoluto que é exatamente isso que eu acabei de dizer tá são produtos de altíssima tecnologia o sistema de purificação dela é incrível e outra coisa são produtos altamente sustentáveis eles não têm química são todos baseados em ervas ok é isso que é incrível então não causam dano em nenhum organismo que por exemplo a gente lava a louça em casa né com esses esses detergentes malucos aí eles têm química você acha que por mais que você enxague não fica um resíduo ali fica com o passar dos anos aqui vai acumulando por isso que tem tanto câncer tanta porcaria no mundo hoje é em função disso dessas coisas então com os produtos da átome a gente vai evitar isso tá porque eles são feitos a base de ervas não tem química então são produtos muito corretos ecologicamente tá e ela massifica a produção esse mastige vem de massificação com prestígio apesar de massificar não cai a qualidade entende e o preço então absoluto por quê são os preços mais razoáveis possíveis entende não há não há coisa com tão alta qualidade com preço tão razoável quanto os da átome ok muito bem olha só tem aqui um lá na sede né algumas prateleiras aí com os produtos amostra enfim ok ó aqui as diversas linhas dela né são muitas poxa tá aqui por exemplo a gente tem linha de saúde suplementos cuidados com a pele cosméticos beleza corpo casa eletrodomésticos alimentos estilo de vida roupas enfim são inúmeros né produtos inúmeras linhas de produtos tá agora onde essa empresa realmente impressiona tá é aqui nas características dela olha só todas as empresas de marketing de rede até o surgimento da átome tá cobravam né cobram pra você se associar a ela pra você fazer o seu cadastro aqui não aqui é 100% gratuito ou seja você não vai investir nada pra entrar no negócio a maioria das empresas aí gira em torno de mil eu já vi empresa até de 12.500 reais o normal é aí mil e quinhentos dois mil reais tá pra você entrar na empresa tá pra você se associar aqui não há investimento inicial e outra coisa muito importante talvez mais importante do que é esse investimento inicial não tem ativação mensal você não é obrigado a fazer aquela compra mensal tá você precisa ou não dos produtos você era obrigado a comprar porque se você não fizesse isso você não alferia não recebia os resultados que as suas redes que o seu time estaria produzindo aqui não há isso você vai ver que o que determina o seu ganho tá é você acumulando as suas compras pessoais e a medida que vai subindo vai subindo os seus ganhos da sua rede entende totalmente diferente muito mais democrático digamos assim né que é a palavra da ordem mas aí é democracia de verdade tá não é fake news não outra coisa olha só não tem pedido mínimo você vai comprar o que você quiser quando quiser tá por exemplo você tá consumindo um shampoo pô aquele shampoo sei lá dependendo da sua casa demora três quatro meses pra acabar você não vai comprar outro no mês seguinte você só vai comprar quando tiver pra acabar entendam é diferente tá não tem anuidade o simples todas essas empresas tem anuidade você paga uma taxa pra renovar tá aqui não digamos que você entrou mas você tá muito enrolado vários negócios você não quer construir agora compre um produto não importando qual seja o preço automaticamente seu contrato tá renovado por mais um ano tá outra coisa olha só não tem compra mínima pra manutenção dos pontos não existe isso aqui tá e não tem aqueles combos malucos de início que às vezes ela não cobra a taxa de de entrada né o investimento inicial mas te mete um combo pra cara dentro tá produtos que você não quer que vem ali naquele combo entende não existe isso aqui não tem aquela história de você fornecer um cartão de crédito pra envios recorrentes os chamados auto envios isso não existe aqui e outra coisa pra mim muito importante tá eu detesto vendas então aqui você não é obrigado a vender de forma alguma você gosta de vender venda sem problema algum tá mas você não é obrigado é muito importante que isso fique claro ok por quê em outros negócios o que que acontecia como você era obrigado a fazer aquela compra mensal você precisasse ou não né pra poder ter os ganhos que a sua rede estivesse produzindo tá você terminava ficando às vezes entubado de produtos e aí de repente não a situação financeira não muito boa você se via obrigado compelido a vender tá aqui não acontece isso você só vai comprar quando você precisar quando você quiser treinamento totalmente gratuito você nunca vai pagar um ticket pra entrar num seminário numa convenção numa reunião aberta não existe isso aqui e outra coisa muito importante não há limitação de níveis para o cálculo das comissões ok não existe aqui quase todos os negócios né como é que é ah você é tal nível tal nível no ranking você ganha até o quarto nível das suas redes você tem um nível maior você ganha até o oitavo aqui não desde o início você ganha até o último você tem 20 mil pessoas na sua menor perna aquela que determina o que você vai ganhar você vai ganhar até aquele último lá ok enfim é isso aí você compra o produto quando precisa e não por obrigação gente eu nunca vi nada assim no mundo daí que eu achava tá que como eu já dobrei o cabo da boa esperança há muito tempo tá eu pensava que bom marketing de rede não vai mais fazer parte da minha vida quando eu vi esse negócio eu costumo dizer isso mas eu sinto isso tá foi encantamento é aquele chamado amor à primeira vista tá falei meu Deus isso existe será que isso é verdade tá aí fui investigar e é verdade tá enfim tá aí gente eu considero você chamar alguém para participar desse negócio você está dando um presente à pessoa agora se ela vai construir ou não amigo o problema é dela tá ela pode ser um mero consumidor nada contra pode gostar de vender também tudo bem agora se ela quiser construir se ela tiver sonhos objetivos metas grandes esta é a melhor a melhor solução que ela terá para a sua vida tá isso aqui vai revolucionar a vida de milhares de pessoas nesse país assim como já está fazendo nos países onde ela já atua você tem ideia ela está hoje em 54 países amigos tá é um negócio global internacional quando você entra você recebe uma identidade e ela é global mundial tá e você não precisa viajar lá para a Conchinchina sei lá para onde entende para colocar alguém você tem um amigo nos Estados Unidos você coloca ele daqui fala na internet tal pá cadastra ele te manda os dados você cadastra pronto seu negócio é internacional entende você não precisa sair do país além dela estar em operação em 54 países tá ela está em pré-marketing em mais 33 países vejam bem então é muito recente digamos a saída dessa empresa para o mundo ocidental um dos primeiros países que ela entrou foi os Estados Unidos porque é a meca né do marketing de rede do marketing de relacionamento mas nos outros países ela vem entrando aos poucos Canadá e México deve ter 3, 4 anos que ela entrou na Europa entrou o ano passado em final de julho entende e aqui no Brasil devemos entrar a qualquer momento agora em maio tá em pé aí todo o restante da América do Sul menos a Venezuela pelos motivos que a gente sabe e o Uruguai eu não entendi porque que não tá enfim tá aí na América Central até no Haiti tá gente na África só tava na África do Sul agora entrou em mais uns 3 ou 4 países inclusive a Nigéria eu morei na Nigéria 4 anos eu preciso me lembrar de algumas pessoas lá entende eu vou ver se eu ainda tenho alguma coisa pra colocar alguém na Nigéria enfim tá aí ó o mundo está aberto pra você seu negócio você pode ser uma multinacional entenda isso muito bem ok muito bem vamos ao plano de compensação tá olha só nós temos aqui ó três formas né de termos ganhos aqui o comissionamento geral que vem do binário que essa empresa adota o sistema binário você vai ter só dois lados esquerda e direito que eu chamo de perna esquerda perna direita temos o bônus de mestria né os bônus de mestria à medida que você vai subindo no ranking da empresa e temos premiações e incentivos especiais tá enfim que a gente vai ver alguns deles ok e você à medida que você sobe no ranking você participa dos lucros globais da empresa né no comissionamento geral você já está participando aliás o maior pagamento aqui vem do comissionamento geral ok sem dúvida alguma vamos ver agora como é que essa empresa faz olha só ela é uma multinacional né como falei já atua em 54 países o que que ela faz ela estabelece né pontos para os seus diversos produtos cada produto tem a sua pontuação e depois em cada país tá ela associa aqueles pontos a moeda do país estabelece uma correlação ok bom nós temos dois tipos de pontos o ponto valor pessoal que é aquele que vem das suas compras pessoais agora tem uma coisa muito diferente aí aqui essa pontuação pessoal das suas próprias compras é acumulativa e nunca vou repetir para ficar bem claro nunca zera tá isso é muito diferente e nós temos os pontos de valor grupal que são aqueles pontos gerados pelas pessoas que fazem parte da sua organização ok muito simples vamos em frente olha só exemplo de alguns produtos aqui o Remorim que é o Oconcur dela é o produto mais vendido em vendas diretas do mundo tá entende esse produto é incrível eu nem vou falar muito dele para não perder muito tempo tá mas é um produto é incrível o que que ele faz basicamente ele mexe com o seu sistema imune ele joga a sua imunidade lá para a lua e lógico se o seu sistema imune está forte você fica muito pouco propenso a doenças é simples é isso tá agora se você está se sentindo mal já levanta cansado você tomando o Remorim meu amigo também isso vai te jogar para cima tá não tenha dúvida disso todo mundo está esperando esse produto meu Deus é o produto mais esperado da empresa não vai entrar de cara porque a Anvisa fica analisando já foi aprovado nos Estados Unidos já foi aprovado em opção de lugar nem precisava de uma análise tão profunda mas enfim eles têm que mostrar serviço né então vai demorar uns dois três meses depois para entrar mas vai entrar isso é preciso que fique claro tem o Iverincare aí que é um produto de beleza né cuidados noturnos e tem outro aqui o kit bucal gente esse creme dental eu considero o bombril da empresa tá olha só é um creme dental que não tem não tem flúor tá ele não tem partículas né que digamos desgastem os dentes não tem tá ele tem ele tem ele vem do ele tira o xilitol do chá verde ok que vai então proteger os dentes contra cáries essas coisas e principalmente ele tem própolis e a própolis vai de Minas Gerais para lá ok enfim então o que que acontece pelo fato dele ter própolis tá ele atua como um um anti-inflamatório na boca se você tem uma afta uma gengiva né inflamada um dente doendo um pouquinho ele vai melhorar essa situação tá e olha por que que eu disse que eu considero ele o bombril que eu já vi gente falando que passa ela até em frieira e melhora a frieira devido certamente né a própolis que ela contém e outra coisa crianças às vezes tem dificuldade em cuspir crianças muito pequenas não tem problema nenhum em engolir tá ela é feita como eu falei toda a base de ervas e feita para isso engolir não vai ter problema algum a escova de dentes olha só a escova de dentes gente tem cerdas finíssimas tá para entrar mesmo entre os dentes com a cabeça bem arredondadinha e outra coisa tem nanopartículas de ouro por que isso tá o ouro é o único metal que não permite a proliferação de bactérias gente entende entendam então melhora o seu sistema bucal né não vai ficar gerando mais bactérias ali sua escova fica fora cheia de bactérias você põe na boca de novo não há isso aqui são produtos dessa qualidade que essa empresa tem tá é realmente impressionante olha só como é que ela distribui a renda é muito simples vamos tomar como exemplo o faturamento do ano passado que foi 2,2 bilhões de dólares um crescimento em relação ao ano anterior de 27% mais ou menos e no ano anterior de 19 para 20 foi de 33% aproximadamente olha como cresce o faturamento dessa empresa e vai continuar crescendo muito acima de 20% por alguns anos ainda vejam bem então o que que ela faz aqui pessoas fazem muita confusão tá o que eu tive de informação que o correto é esse ela pega 35% do faturamento não é do lucro tá 35% do faturamento e procede da seguinte forma 30% tá ela retira e ficam para pagar viagens prêmios promoções especiais essas despesas tá carros que ela dá todas essas coisas que ela oferece aos seus associados ok e os outros 70% ela divide da seguinte forma 44% para o comissionamento geral 20% para o bônus para os bônus de mestria tá e 6% para os centros educacionais aqui chamados centro de treinamento mesma coisa ok então olha só vocês vejam quem paga mais realmente é o comissionamento geral e a gente vai ver que essa empresa ela ela preza muito né os primeiros níveis da empresa proporcionalmente ela paga muito para esses primeiros níveis e o que que acontece então acontece o seguinte a pessoa tem certa facilidade tá entre aspas tá de ter ganhos iniciais no negócio e isso as motiva a continuarem no negócio a construir no negócio eu participei de negócios de marketing de rede que era uma dificuldade para ganhar alguma coisa ok aqui não se você se focar né trabalhar com constância tá um pouquinho você já começa a ganhar alguma coisa vocês vão ver isso já já agora que a gente vai adentrar realmente o plano de compensação tá então digamos tá aqui ó tá aqui o João o João é um gari bom um gari ganha pouco né sei lá salário mínimo talvez um pouquinho mais ok vamos dizer que ele ganha 1.500 reais salário mínimo hoje é 1.200 vamos dizer 1.500 tá ele pode fazer esse negócio pode ele vai ter mais dificuldade que aquela pessoa que não tem problema financeiro certamente mas ele pode fazer e há muitos fazendo e tendo sucesso pelo mundo afora aí pessoas de baixíssima renda ok muito bem quando o João tá patrocinar a primeira pessoa tá com a identidade dele né só tem a dele obrigatoriamente essa pessoa vai para a perna esquerda ok muito bem quando ele patrocinar o seguinte tá obrigatoriamente vai para a sua perna direita então ele participou ele patrocinou aqui o Roberto e a Tereza ok muito bem diretamente ligados a ele serão só esses dois aí algumas pessoas pulam peraí mas eu quero crescer nesse negócio eu quero ter milhares de pessoas tudo bem amigo você pode ter sei lá 100 mil em cada perna o limite aqui não existe tá mas o que você vai fazer você vai crescer as duas pernas em fila indiana sempre colocando aqui ó depois do Roberto aqui coloca depois da Tereza vai colocando depois pá 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 sempre em fila indiana a pessoa é que vai se responsabilizar por fazer a outra perna para ganhar dinheiro toda a linha ascendente vai ajudar aqui entende na esquerda por exemplo e você aqui na direita pá 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 continua colocando apesar daquela pessoa também postar pessoas ali associar pessoas naquela perna tá agora a outra que a gente chama de interior ou a direita aí a própria pessoa vai ter que fazer ok muito bem aí a coisa continua tá quando o amigo aqui o João o gari chegar à conclusão que a menor perna dele vai atingir 300 mil pontos que esse carro aqui quer dizer multiplicar por mil tá o que que ele faz tá puxa minha menor perna nessa quinzena porque a empresa divide tá divide o na verdade ela pega os ciclos né os ciclos gente pode ser de um dia quinzena é lá no no bônus tá o ciclo pode ser de um dia tá então em um dia você já pode ter um ganho vai depender do tamanho da sua equipe lógico do seu time né das suas redes tá mas veja bem se a gente levar ao extremo podem ocorrer 25 ciclos no mês por quê o negócio só não gera valores tá aos domingos e feriados sul-coreanos que eu garanto que são muito poucos né como aqui no Brasil que é festa né tem feriado mais que tudo cada hora inventam um tá enfim então quando o João sentir tá o Roberto digamos seja a menor perna dele aqui é né 300 mil a outra 310 tem sempre uma menor tá o que que ele faz ele tá sem dinheiro ele corre e arranja aí sei lá 105 110 reais não vai passar disso esses 10 mil pontos tá talvez 110 reais e faz a sua compra 10 mil pontos são 110 reais no máximo em torno disso aí e aí o que que vai acontecer na primeira semana gente ele já vai ter um ganho ele fez um ciclo na semana pode ser um dia mas pode demorar uma semana 10 dias 15 não importa ok então ele fechou um ciclo olha só ele vai receber algo variando aí de 100 a 125 reais mais ou menos 125 reais ok e aí ele já na semana seguinte paga a pessoa que ele tomou o dinheiro emprestado vejam que qualquer um pode fazer né não há dúvida disso tá enfim olha só aí porra ele continua crescendo ele se ele for esperto ele não vai gastar tudo digamos que ele esteja fazendo vamos imaginar quatro ciclos só no mês tá são possíveis né no limite 25 ele tá fazendo só quatro então aqui no caso ele estaria ganhando o que 500 reais por mês tá o que que ele faz pô ele não vai gastar esses 500 ele gasta uns 200 e reinveste 300 como no seu consumo próprio melhorando o consumo da sua família produtos de mais alta qualidade mais saudáveis né gente os suplementos todos os produtos são excelentes mas os suplementos nutritivos dessa empresa pô tô louco pra ela chegar logo com esses suplementos que eles são incríveis tá prolongam a sua vida tá devido a sua qualidade né e ao ao efeito que eles vão ter no seu organismo não são remédios são suplementos nutritivos é preciso ficar muito claro isso ok então continua crescendo e tal ele continua né colocando pessoas tal de repente ele chega aos 300 mil pontos tá e a sua menor perna os mesmos 300 mil pontos o que que acontece gente olha só um aumento de 200 por cento nos ganhos dele passou de 125 pra 375 reais gente tá veja um aumento naqueles quatro então olha só seriam já 1.500 reais por mês já é o salário dele pô partindo do princípio que ele ganha 1.500 por mês vejam bem não é renda extra não é igual o salário dele no caso aqui do meu exemplo ok para aí não então vocês vejam tá um aumento de 200 por cento do primeiro pro segundo nível veja como a empresa proporcionalmente paga muito a esses primeiros níveis tá isso entusiasma motiva a pessoa a continuar no negócio a construir o negócio não é aquele negócio que o cara fica dois três anos e não ganha nada ganha uma micharia que Deus me livre tá vai em frente né chega um determinado momento o João atinge os 700 mil pontos de consumo isso vai dar quanto vai lá 7.500 por aí entre 7 e 8 mil reais tá ele tem tempo para fazer isso não quem determina a velocidade é ele pô tá ele é que vai dizer ele não está concorrendo com ninguém não está competindo com ninguém tá a competição aqui é com ele mesmo ele vai determinar a sua velocidade gente é preciso ficar claro o seguinte a Atome se fornece toda a infraestrutura de negócio tá de gestão da empresa ela oferece tudo você não tem que ter nada daquilo tá de RH de não sei o que departamento comercial departamento financeiro negativo tá e além disso além dessa empresa te dar toda essa essa infraestrutura organizacional tá você tem consultoria da mais alta qualidade por quê porque as pessoas que fazem parte da sua linha ascendente o que é linha ascendente as pessoas que estão antes de você na sua linha tá que em inglês a gente chama de upline em português linha ascendente e abaixo é os downlines ou linha descendente tá então você faz parte da linha de alguém e ali há pessoas com experiência e o que por que essas pessoas vão te ajudar a ter sucesso porque amigo esse negócio é diferente tá pra alguém ter sucesso no negócio ou ter mais sucesso ele precisa ajudar pessoas a terem sucesso então vai depender de você a pessoa sentindo que você quer fazer o negócio ele vai te apoiar vai te fornecer tá essa consultoria de altíssimo nível e de graça lógico porque só assim ele vai ter mais sucesso então vejam bem eu por exemplo adoro ajudar pessoas pô aqui eu vou ajudar e ganhar meu Deus isso é açúcar né mamão com açúcar como dizia um amigo meu pô entende então olha não existe negócio como esse tá é muito gostoso fazer esse negócio muito bem parou aí não nós temos mais vários níveis tá de repente você atinge um milhão e meio de consumo pessoal e a sua menor perna a mesma coisa olha a comissão aproximada por período gente isso pode ser em um dia período não tá aqui tá errado é por ciclo tá isso pode ser em um dia sabe o que é um dia você pode ganhar isso tá como a gente tá fazendo quatro dias só quatro ciclos só no mês tá não importa um demorou cinco dias o outro três o outro dez você fez quatro no mês olha só já seriam seis mil reais gente no mês ou seja já é renda principal para a esmagadora maioria dos brasileiros com certeza deixou de ser renda extra porque eu não sei porque que você faria esse negócio alguns vão fazer para ter uma renda extra outros vão fazer só porque querem consumir produtos bons outros querem vender mas alguns tem sonhos maiores né querem realizar aqueles sonhos tá ah mas eu só tenho poucas horas vagas por semana não importa amigo você tem quatro horas só por semana dedica essas quatro horas por semana com constância que você vai fazer pode demorar um pouco mais pode e daí um ano dois anos três vão passar você fazendo ou não então faça tá de repente você fazendo o que precisa ser feito com foco e tal vai acontecer para você e daqui a dois três anos você pode estar numa situação totalmente diferente da que você está hoje tá só depende de você querer tá querer é poder agora tem que pôr ação não adianta só sonhar né ponha ação no negócio ponha constância ponha comprometimento estabeleça compromisso né com seus objetivos as suas metas enfim os seus sonhos ok muito bem a coisa continua crescendo tá de repente o meu amigo João aí o gari atingiu dois milhões e quatrocentos mil pontos de consumo próprio foi lá em torno de vinte e cinco mil reais tá quanto tempo ele levou para isso não sei pode ter levado um ano dois três quatro cinco não importa tá vai acontecer se ele não desistir e continuar fazendo o que precisa ser feito com compromisso com constância ok muito bem aí quando a sua menor perna atingir esse mesmo valor olha a comissão diária gente ah pode ser diária né mas vamos dizer aquelas quatro por mês já seriam o que nove mil reais por mês vejam do que a gente está falando o que está em vermelho isso aí quer dizer que você atingiu o teto o que quer dizer esse teto do consumo pessoal você não precisa mais consumir você vai parar de consumir lógico que não você já se habituou a ter produtos de altíssima qualidade na sua casa tá você vai continuar consumindo agora o que você vai fazer é o seguinte você vai comprar com a identidade tá dos últimos das suas duas pernas tá da esquerda e da direita dos últimos isso vai subir para todo mundo inclusive para você entendeu isso é legal moral e ético isso deve ser feito precisa ser feito tá você não precisa mais consumir na sua identidade por que você vai continuar consumindo nela consome lá nos últimos da sua rede que aquilo vai beneficiar todos acima entende ou de repente tem um a gente vai ver já já tem uma pessoa para chegar em determinado ranking você ajuda ele com o consumo talvez ele não tenha condição de fazer naquela hora enfim tá há várias maneiras de a gente aproveitar melhor essas compras de quem já atingiu o teto a melhor delas é consumir lá no fundo evidentemente a coisa continua de repente você já está no teto então esquece tá a sua menor perna atingiu 6 milhões de pontos olha a comissão gerada por ciclo gente imaginem 3.750 reais meu Deus do céu olha o valor que isso dá gente a coisa já dá 15 mil por mês com aqueles 4 ciclos por mês que a gente falou no início enfim para aí não tem mais dois níveis a sua menor perna atinge 20 milhões de pontos olha a comissão gerada por ciclo 6 mil aproximadamente 6.250 reais gente olha só 4 disso aí meu Deus 25 mil por mês até que chegamos ao topo último nível do comissionamento geral que vem do binário ok que é quando a sua menor perna atinge 50 milhões de pontos olha só olha a comissão gerada por ciclo gente 7.500 reais daqueles 4 que a gente falou 30 mil por mês vejam como é que é essa coisa agora imagina um cara que tem já está nessa situação aí tem uma rede gigantesca está gerando sei lá 8 ciclos 10 ciclos por mês olha quanto é que esse cara está ganhando imaginem o que pode acontecer contigo é possível é depende de você muito bem agora aqui no comissionamento geral tá há um stop a empresa coloca um teto qual é esse teto de ganhos que você pode ter 50 mil dólares por mês tá você vai ficar aborrecido separado por esse teto ah não agora não importa o que eu faça eu só ganho 50 mil dólares por mês coitadinho né 50 mil dólares por mês hoje seria o que sei lá 220 mil reais 230 não sei quanto é que já está o dólar anda variando aí mas enfim é por aí imagina você ganhando só aí no no comissionamento geral 230 mil por mês vai chorar evidentemente que não né bom então terminada aqui o comissionamento geral que são os resultados do binário a gente vai para o ranqueamento da empresa olha só nós temos sete níveis tá sete ranks começa no salesmaster e vai até o imperial que é o último vejam bem o seguinte olha só a empresa separa 20% dos seus lucros tá para pagar os bônus de mestria muitos usam maestria mas maestro é professor e maestro de orquestra no espanhol em português não português maestro é só de orquestra aqui quem é bom numa coisa é um mestre daí mestria mas temam em fazer isso errado paciência né enfim eu não faço respeito muito a minha língua que é o português não é o espanhol muito bem então nós temos salesmaster tá olha a importância que essa empresa dá a esse primeiro nível por isso que eu digo para vocês o seguinte você entrou no negócio foque em se tornar um salesmaster esquece os demais esquece diamante xero está imperial esquece isso foque você quer ser um salesmaster seja salesmaster quando você chegar a salesmaster aí você pensa no restante entende aí você pensa o que mais você quer ter do negócio ok esqueça o resto seu foco aí eu quero ser salesmaster o mais rápido possível pô você vai demorar tem gente que vai ser diamante na abertura já está fazendo esse negócio há dois anos um ano e meio com sucesso vão ter entende ah você vai levar dois anos para chegar e daí meu amigo é aquilo que eu falei o tempo vai passar você fazendo ou não então faça faça acontecer na sua velocidade tá você que determina como você vai enfim não importa o tempo tá fique tenha constância não desista que você chega faz aquele mínimo que precisa ser feito você vai chegar pode demorar mais pode e daí o tempo vai passar você fazendo ou não daqui a três quatro anos você vai estar três quatro anos mais velho e se você fizer de repente você pode ser um salesmaster um diamante um xero não sei tá depende de cada um então vamos ver olha só como é que você se torna um salesmaster veja a importância que a empresa deu aos salesmas né ela separou 20% para pagar os bônus de mestria tá e metade ela destina só para os salesmas ninguém tasca ali só os salesmas eles ganham tá aquele bônus de mestria enfim como é que você chega se torna um salesmaster um mestre de vendas tá como bom você atinge o consumo de 700 mil pontos pessoais e cada uma das suas pernas chega a pelo menos dois mil dois dois milhões e 500 mil pontos tá dois milhões e 500 mil pontos na esquerda dois milhões e 500 mil pontos na direita aí você se torna um salesmaster olha o ganho que você tem como um sales amigo de 10 mil a 20 mil reais puxa vida é um bom ganho gente excelente ganho então quando você se tornar um salesmaster aí você pensa no que mais você quer ser ok muito bem eu não vou ficar repetindo isso que é maçante tá como é que você muda de nível aqui no ranking como é que você sobe na escala de rankings da empresa você tem que ajudar duas pessoas de cada perna ou seja duas pessoas da perna esquerda e duas pessoas da perna direita a se tornarem salesmaster a chegar no nível que você está e automaticamente você é promovido para o nível seguinte ok então você ajudou dois da esquerda dois da direita seis sales você se torna um diamante né diamond master ok olha o que é dividido entre os diamond masters cinco por cento mas não é só entre os diamond masters ok entre os diamantes tá todos os que estão acima também são diamantes então todo mundo participa disso aí agora o bônus de sales não só os sales aqueles dez por cento é só dos sales ok então vejam bem a diferença né da coisa e aí vai embora ok você faz aquilo e tal olha o ganho de um diamante gente porra entre dez vinte mil e cinquenta mil reais caramba ganha esses prêmios aí não interessa entrar em detalhes entende ganha esses prêmios que estão aí abaixo todo mundo está vendo ok enfim aí você cumpre com aquele aquele requisito tá e passa ao nível seguinte se torna um Sharon Rose Master não importa discutir que o bônus do Sharon é dois por cento que é dois por cento para eles e para todos os outros quatro acimos a quatro níveis acima do Sharon todo mundo participa disso aí entendeu enfim olha o ganho de um Sharon gente entre cinquenta mil e cem mil reais por mês pelo amor de Deus e aí já começam os prêmios especiais né ganha dois mil dólares em dinheiro primeira vez que você chega e duas viagens com tudo incluído três noites e quatro dias ok eu costumo dizer brincando mas tem um fundo de verdade aí tá eu chegando a Sharon tá eu cumpro o nosso hino nacional arrisca tá deito em berço esplêndico vou parar de trabalhar não vou continuar trabalhando mas não vou roer o osso mais entendeu cheguei aí eu estou feliz entendeu quem é mais novo quer ir em frente vá meu amigo o céu é o limite tá agora eu não gosto dessa história de pessoas que ficam se cumprimentando aí a pessoa entra ou imperial imperial é uma jossa não é assim não tá é possível é é factível é é provável não porque muito poucos chegam agora você ficar infeliz você vai ficar infeliz se for um Sharon diamante ou talvez o próximo nível um Star absolutamente você não pode ficar infeliz ganhando aí 70 80 mil por mês amigo em que outra situação você ia conseguir isso me diga em que outra situação a maioria aí conseguiria atingir um ganho desse nível aqui é possível muito possível depende de você simplesmente tá que você vai ter se você quiser fazer você vai ter muita gente querendo te ajudar porque aquilo que eu falei é o princípio do negócio né eu só vou ter sucesso ou mais sucesso ajudando pessoas a terem sucesso ok simples assim e aqui existe uma palavrinha mágica tá que é o fundamento do negócio duplicação o que você tem que fazer duplicar veja alguém que tá tendo sucesso veja como ele está tendo aquele sucesso e copia aquilo duplica faça o que ele está fazendo certamente você também vai ter sucesso então escolha o seu mentor aqui entendeu escolha tá e de preferência alguém da sua linha ascendente tá e faça acontecer pra você é possível amigo acredite nisso tá e vai depender do seu sonho das suas metas dos seus objetivos ok muito bem o nível seguinte é o star master tá olha só o ganho entre 100 mil e 175 mil reais por mês gente isso é brincadeira né a primeira vez você bate recebe ali 10 mil dólares né em dinheiro de prêmio e agora são quatro viagens com tudo incluído tá desculpa são três noites e não não agora já são dez noites tá e onze dias vejam bem uma senhora eu fico imaginando o nível dessas viagens eu já fiz algumas viagens prêmio num nível bem menor e era muito bom imagina nesse nível aí de estar o que é uma viagem dessa tá dez dias gente dez noites com onze dias você tem quatro viagens recebe pra quatro pessoas entende você faz uma viagem com quatro pessoas ou faz uma viagem com dois ou se você é solitário faz quatro viagens sozinho aí depende de você amigo entende enfim vai em frente o nível seguinte você se torna um royal master o que significa ser um royal um ganho de 175 mil a 250 mil por mês minha nossa senhora é demais o bônus de mestre é um por cento isso não interessa aí acima de você só tem dois níveis o crown e o imperial também participam desse ganho aí ok mas enfim olha só primeira vez que você chega a royal master tá você recebe 50 mil dólares em dinheiro de prêmio recebe mil dólares por mês pra alugar um carro tá você vai alugar um carro de luxo né olha outro diferencial você recebe um cartão de crédito tá com dois mil dólares mensais pra você fazer promoções na sua rede e aquelas mesmas quatro viagens né dez noites onze dias com tudo incluído imagina essas viagens tá procura imaginar essas viagens aí nós vamos ao nível seguinte crown master né mestre coroa esse coroa aí todo mundo quer ser né enfim olha só olha as premiações que o crown recebe trezentos mil dólares em dinheiro primeira vez que você chega crown tá por que que eu falo primeira vez porque às vezes você é numa quinzena na seguinte você não é você é no mês na seguinte você não é mas você não perde o título você vai ganhar de acordo com o que você produzir se não você chegou a crown mas aí no mês seguinte você não é não chega ao nível de crown você chega ao nível de 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 royal você vai ganhar como royal mas não perde o título de crown mas aí no mês seguinte você volta a crown entendeu então esses prêmios aqui você só ganha a primeira vez que você chega e agora a empresa não vai te dar mais tá um dinheiro para você alugar um carro vai te dar um carro de luxo amigo no valor aproximado de 64 mil dólares aquele cartão de crédito para promoções na sua rede passa a ser de 5 mil dólares mensais e aquelas quatro viagens né 10 noites 11 dias com tudo incluído olha o ganho médio de um crown gente acima de 250 mil reais minha nossa senhora tá é muito dinheiro e finalmente você chega ao último nível se torna um imperial master tá 0,3% é dividido no imperial isso aqui também é só com os imperiais não tem ninguém acima então só dos imperiais assim como aqueles 10% iniciais lá são só dos seios ok olha só primeira vez você chega né a imperial o reconhecimento é lá na Coreia tá aquele auditório gigantesco sei lá 15 mil pessoas 20 mil pessoas ali presentes entende pô você aí o 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 ele entra ele entra com uma empilhadeira no palco uma caixa transparente com um milhão de dólares dentro entende pô lógico que o dinheiro já tá no banco aquilo é só pra né fazer aquela comoção no ambiente tá você ganha quatro viagens com tudo incluído imagina essa viagem essa daqui tem que ser super especial porque são muito poucos imperiais né ok você ganha outro carro de luxo só que mais luxuoso ainda num valor aproximado de 78 mil dólares o cartão de crédito para aquelas promoções mensais passa a ser de 10 mil dólares ah o carro vem com mais 2 mil dólares você pagar um motorista e você recebe mais 2.500 dólares por mês tá pra alugar um escritório e mais 1.500 dólares pra pagar um assistente gente olha qual é o ganho médio de um imperial acima de 400 mil mas ninguém ganha só isso tá na última vez que o André que é o presidente da Atom e do Brasil esteve lá ele conversou com o imperial e o cara falou pra ele que o ano passado ganhou 2 milhões de dólares faz as contas aí você vai ver que dá em torno de 800 mil por mês tá simplesmente isso tá onde é que se consegue ganhar isso é difícil né ok olha aí reconhecimento do imperial olha o o Anjo Park entrando com a empilhadeira ali a caixa com 1 milhão de dólares dentro o cara levantando aí o símbolo né da empresa e tal esse é um cisne aí entende poxa vida faça ideia né quem não gostaria de estar aqui muitos gostariam agora poucos chegam mas e daí pô vai ficar infeliz que você parou em estar sei lá parou em Royal sei entende enfim depende de cada um tá olha só o centro educacional quando você chega a Sales Master tá você pode solicitar a empresa abertura de um centro educacional você vai ter que atender a determinados requisitos e tal qual é a finalidade desse centro treinamento de associados ponto de apoio pra entrega de produtos sem despesas de remessa ou por exemplo você mora sei lá digamos você mora no Rio você tá na Tijuca ali vai ter um centro distribuição por ali tá aí você fez um pedido pequeno vai ficar aquém daquele valor mínimo pra você não pagar o transporte você pede pra entregar no centro operacional daí a quatro dias sei lá você vai lá passa lá e pega você não vai pagar nada entenderam tá também atividade divulgação dos produtos né treinamentos sempre tem alguém na rede que maqueia bem faz tratamento de pele bem feito aí vai ter aquelas demonstrações entende você convida pessoas para ir lá você pode agendar uma reunião uma apresentação lá usando o centro a questão é a seguinte todos nós temos que estar conectados a um centro tá e a empresa faz o seguinte ela paga quinzenalmente seis por cento tá da movimentação das pessoas que estão conectadas estão ligadas registradas naquele centro mas não tira do seu não você viu lá quando eu mostrei a divisão né das rendas que a gente pode ter vem da empresa tá os seis por cento são calculados em cima daquilo que todas as pessoas que são registradas naquele centro faturam entendam tá então eu eu recomendo o seguinte chegou a a ceia se você puder é bom ter um centro tá porque a atração é muito grande né muitas pessoas vão ver aquilo lá porque que é isso aí você já pimba coloca a pessoa no negócio tá mostra o plano enfim tá é outro nível né você tem outro acesso a pessoas olha só aí ó esse é o auditório gigantesco que eu falei esse aí da esquerda acima tá é impressionante a direita aí a gente vê uns treinamentos e tal enfim tá é aberto a todos os membros da Atom e totalmente gratuito tá bom olha só sistema de êxito da Atom você tem você tem o seminário de um dia tem a academia do êxito né tem esses centros de reuniões que são centros educacionais você tem um seminário global entende e você tem principalmente o treinamento que a sua linha ascendente dá que os grupos tem aí sempre pelo menos uma vez por semana um treinamento tá aqui o seguinte gente você quer ser quer ter sucesso nesse negócio se torne um profissional tá porque vivência experiência só vem com o tempo agora conhecimento não conhecimento tá disponível aí tá você tem livros tá de altíssima qualidade como por exemplo eu considero a bíblia desse negócio o GoPro do Eric Ward inclusive esse livro tá esgotado mas vários grupos já tem ele aí na internet você consegue ler no computador no celular tá sem problema eu não tenho esse livro eu tive ele no passado não sei o que aconteceu eu tenho todos os livros de alta ajuda da época aí de 30 anos atrás tá eu não tenho ele eu tentei comprar eu fui em duas livrarias gigantes do Rio recentemente a Travasso e não consegui aí o rapaz me informou esse livro tá esgotado desde 2014 tinha um sebo de front fui lá não tinha também entende que eu gosto do livro eu gosto do papel de folhear o papel mas está aí na internet tá então você não vai deixar de lê-lo por isso não enfim aconselho muito esse livro tá que deve ser seu livro de cabeceira tá como então seria no computador ou no celular ok não deixe de lê-lo lê uma vez toda depois todo dia se puder uns 10 minutos de leitura porque cada vez que você ler esse livro você vai aprender alguma coisa tá ele é o sistema ProNet a Professional Network foi uma empresa montada para tocar esse negócio é o melhor sistema de treinamento que eu já conheci na minha vida eu já participei de muitos treinamentos na minha vida trabalhei em empresas muito grandes que davam treinamentos de altíssima qualidade ok então olha não percam isso outro livro muito importante é aquele clássico como fazer amigos e influenciar pessoas esse aí todo mundo conhece leia ele também vale a pena ler releia e tornar a ler tá e a gente precisa sempre aprender né alguma coisa a gente está sempre aprendendo entende você nunca sabe tanto que não possa aprender alguma coisa entende esqueça isso não acho que você sabe de tudo não existe isso tá você sempre está aprendendo isso é muito importante então amigo quer ter sucesso aqui se torne um profissional é isso que eu aconselho tá e olha só a empresa você gera renda residual para três gerações entendam isso tá olha o lema da Atom aprecie o espírito então ela não ela não visa só você como ser físico também como ser espiritual gerencia a visão então tenha visão visualize tá veja o futuro tague o futuro para o presente entende você quer ter aquilo procura sentir como você já estivesse naquilo tá tenha fé siga com fé tá fé é muito importante é o que a gente tem hoje né já está aí há um ano e meio pessoas há dois anos e não tem produto estão na fé tá e sirva com humildade tá aqui você quanto mais você servir as pessoas provavelmente maior você vai ser no negócio simples assim amigos bom olha só eu espero ter passado para todos desculpem que ficou um pouco longo mas eu me empolgo com esse negócio ok então eu espero que eu tenha passado pelo menos o mínimo tá do que é a grandeza dessa empresa gente é um negócio transcendental acreditem considere tá a pessoa que te convidou para isso um amigo e olha só se a pessoa chegar a um método de você convide não interessa quem seja a pessoa não prejulgue porque aquela pessoa que você acha que vai entrar e arrebentar entra e não faz nada às vezes nem entra e aquele outro ah esse cara aí não dá para isso entra e arrebenta então não prejulgue ninguém convide a todos tá porque olha só a pessoa não investe nada para entrar não tem obrigação alguma qual o risco risco zero ok então se você está em dúvida amigo hoje o conselho que eu te dou é o seguinte tá entre analise de dentro ah mas eu já estou em três negócios não importa você não é obrigado a trabalhar agora ah ah você só vai no ano que vem daqui a um ano compre um produtinho só quando abrir aí que vai estar automaticamente renovado que de repente quando você quiser ir para o negócio tá você já vai ter um grupo grande é só construir o outro bom amigos eu desejo a todos muito sucesso no negócio tá sejam muito bem vindos aqui os convidados que eu acredito que vão entrar se entenderam um pouquinho do que eu consegui passar aqui e eu espero ter conseguido entende isso agradeço a todos a atenção e desejo a todos um bom final de noite muito obrigado parabéns Rodrigo muito bom beleza Rodrigo obrigado maravilha show parabéns Rodrigo muito boa apresentação obrigado Rodrigo compartilhar seu conhecimento tão preciso olha minha querida aí o sorriso bonito valeu Rodrigo muito bom obrigado Rodrigo cara se você não é o melhor palestrante do Brasil Rodrigo arrebenta o Rodrigo arrebenta agradeço aí o elogio muito bom você tem uma outra excelente apresentadora aí a Sônia você tem aí o Ricardo a Maurício são muitos é que a gente sempre se identifica com um ou com outro isso é normal é do ser humano eu por exemplo gostei imensamente da primeira apresentação da Josinete apresentou muito bem eu só dei um conselho a ela para ela variar o tom entende não ficar só num tom variar às vezes fala a única coisa mas isso aí não é defeito isso é um aperfeiçoamento digamos assim foi muito boa a sua palestra Josinete das primeiras foi a melhor obrigada meu querido isso aí você é show pessoal boa noite é o Rubens aqui de Baruri eu estou na final da fila estou assistindo sempre as lives aí e pegando um pouquinho do dom aí de cada um de vocês quem sabe aí eu vou somando eu vou ter oportunidade também com certeza Rubens com certeza o Rubens vai arrebentar ele é da minha rede isso na rede da Sônia já está na fila já está na fila tem outros também tem Eni tem Inês tem Josias é que eles estão meio meio assim meio devagar tem a Silvana que não é da minha rede mas trabalho com ela tem as pessoas que estão assim meio fechadas eu tenho duas feras aí de Juiz de Fora meu pessoal de Juiz de Fora que estiveram comigo na AMO há 30 anos atrás é o Júlio Walter e o João Freitas são dois irmãos feras no negócio também obrigado Rodrigo estamos juntos está aí quando quiserem quando quiserem é só falar comigo no privado e a gente bota aí na escala tá pessoal é isso aí a Simone está fazendo também uns testes comigo ela também vai arrebentar aos poucos as pessoas vão se soltando verdade verdade pessoal amanhã apresentação com o nosso amigo Hudson vai ser um treinamento um bate-papo falando dessa fase final aí de ansiedade né e colhe na pessoa como o Rodrigo falou na sua linha ascendente alguém pegue informação e aproveite essa oportunidade para crescer a sua vida isso aí obrigado acho que pode ensinar preparar para amanhã quinta-feira nós vamos ainda estudar se vai ter ou não a apresentação que é o feriado então depois quem quiser liga para mim para o Ricardo eu não sei feriado não o Amaury então vamos fazer a reunião vamos fazer quinta-feira a reunião já que todos isso aí tá bom então já que é vontade geral do povo diga que eu faço vamos fazer um bate-papo a Amaury vai pular carnaval né Amaury eu só perguntei perguntar não ofende então tá bom responde como é que a gente consegue esse banner aí Tônia oi como é que consegue esse banner aí tá atrás de você esse banner eu peguei na internet é o fundo de tela eu peguei na internet é é entra na internet puxa como fundo de tela ah isso aí ok obrigado então tá bom até amanhã até amanhã boa noite até amanhã até amanhã boa noite até amanhã boa noite até amanhã boa noite boa noite boa noite faltou no fundo musical aí né alguém soltou um aí fica legal no final fica bom é isso aí fundo musical no final fica muito bom hein boa noite boa noite bacana boa noite boa noite boa noite Josinete Pinto você é minha prima hein com certeza tchau gente boa noite tchau